Oi pessoal, eu sou a Anne e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como realizar uma compra no novo aplicativo da Bemol. Caso você ainda não esteja sabendo, a Bemol lançou a conta digital Bemol, que é tipo uma conta de pagamento, conta corrente, por aí vai. E o melhor de tudo é que você pode depositar dinheiro na conta Bemol direto na loja Bemol e depois transferir para qualquer outra conta sua ou de outra pessoa, enfim. Se você tiver interesse, vai ser o primeiro link aqui da descrição, o vídeo onde eu ensinei o passo a passo de como criar sua conta Bemol. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha, adivinha, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando pro povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes, se você comentar uma vez, você já vai estar participando do sorteio. Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo! Então é esse aplicativo aqui chamado Bemol, embaixo tem escrito Bemol S traço A. Vamos abrir. Assim que você entrar no aplicativo, vai aparecer aqui a tela principal, mas é necessário que você faça um login aqui dentro, tá? Ou senão você pode fazer o login conforme você vai comprando. Mas eu acho melhor fazer o login antes, então você clica aqui em perfil. Aqui no caso já está conectado, mas no seu ainda não vai estar conectado. E se por acaso você ainda não tiver feito um cadastro aqui nesse aplicativo, vai ser necessário você fazer ele, tá? Aí eles vão te pedir todos os seus dados, como CPF, data de nascimento, nome completo e, se eu não me engano, o CEP da casa. E você faz aqui o seu cadastro dentro do aplicativo. O cadastro que você tem na Bemol, na loja Bemol, é diferente do que você tem no aplicativo, tá? Então por isso que é necessário você cadastrar os seus dados também aqui no aplicativo. Depois que você já entrou no aplicativo, vamos lá, atrás do que você quer, você escolhe o produto. Vai aparecer a infinidade de produtos aqui e você também pode digitar aqui. Por exemplo, no meu caso eu vou digitar aqui um conversor e eu vou escolher esse daqui. E aqui vai aparecer todos os dados do produto, o título do produto, né? Aqui embaixo tem a descrição, que é o mesmo que está no título. E aqui tem as características, que é tudo referente ao produto. E também vai ter aqui avaliação do cliente. Nesse produto ainda não tem nenhuma avaliação. E as formas de pagamento. Aqui também vai aparecer as formas de pagamento. Aqui cartão de crédito. E também tem se você for pagar no cartão Bemol. Aqui em cima aparece no cartão Bemol e aqui embaixo no cartão de crédito. E aqui tem no boleto também, ou débito, enfim. E outra coisa interessante que aqui também aparece é o estoque desse produto nas lojas aqui. Você clica e você vê onde que esse produto está disponível. Por exemplo, aqui ele só está disponível na loja Avenida Eduardo Ribeiro, nome... Mas você pode pedir para entregar caso você não queira ir lá buscar o produto. Lembrando que dependendo de quanto custe o produto, você pode ter que pagar taxa de entrega. Antigamente eu sei que era a partir de R$100 o produto e a entrega grátis. Mas eu não sei se isso já mudou. Vamos ver aqui. Voltei aqui para falar mais uma coisinha. Caso você ainda não saiba o produto que você quer comprar, tipo... É... Guarda-roupa. Eu escrevi roupa primeiro, mas é guarda-roupa. Aí você pode escrever o que você quer. E vai aparecer as opções que tem na loja, tá? Voltando aqui para o produto que eu vou comprar. Tem como você compartilhar ele com seus contatos. E também tem como você favoritar ele. Favoritei aqui e já já mostro onde que ele fica. Mas antes, sobre o frete. Tem como você colocar aqui o seu CEP e ver quanto vai custar o seu frete. Ou se vai ser de graça. Por exemplo, aqui eu vou botar o meu. E já aparece aqui. Retirar na loja com um dia útil. Tipo, você compra hoje e você pode buscar amanhã na loja. Entrega bemol. É... Dois dias úteis. Tipo, você compra hoje e até... Dois dias depois eles podem entregar. Tipo, umas 48 horas. Entendeu? Mas normalmente você compra em um dia. No dia seguinte eles já estão entregando para você. Só quando tem muita entrega. Que aí demora um pouquinho. Mas aí quando tem pouca eles entregam. Normalmente você compra num dia e no outro já chega. Ok? Também é grátis aqui. Porque o meu produto está sendo 19. Lembrando que o seu produto foi mais barato. Pode ser que eles cobre taxa de entrega. Vou dar um outro exemplo aqui. Vou pegar um produto barato para mostrar para vocês. Por exemplo, eu peguei aqui esse arroz de meu biju. E vamos ver quanto dá o frete. E já aparece aqui. Para você retirar na loja é grátis. E para entrega, para eles deixarem na sua casa. Eles me cobraram aqui 8 reais. Mas eu acredito que não passe de 8 reais não. Das últimas vezes que eu fiz, né? Deram 8 reais. Lembrando que isso é dependendo do valor do produto, tá? Se o produto for mais caro. Se a compra for mais cara no total. Aí eles não cobram taxa de entrega. Voltei aqui para a tela principal. Estou na tela principal onde a gente começou o vídeo. E o favorito, lá no coraçãozinho onde eu cliquei. É aqui no meio. Já aparece aqui o que eu favoritei do conversor. E eu só clico em cima do produto. Ou adiciono ele no carrinho. Vou logo adicionar no carrinho. Que a gente já viu tudo que precisava saber do produto. Se vocês estiverem escutando latidos. É o cachorro da vizinha. A gente pergunta aqui se você vai continuar comprando. Ou se você quer ir para o carrinho. Se você for comprar só isso. Você clica em ir para o carrinho. No meu caso, ir para o carrinho. Que eu não vou comprar mais nada. E aparece aqui o valor do produto. As características do produto, né? A fotinha dele. E a quantidade. Aqui está só um. Eu vou comprar só um mesmo. E aparece aqui embaixo. Dizendo que está faltando R$31. Para me participar. Para me ganhar um cupom. Para participar da promoção. Mas eu só vou comprar isso mesmo. Então, vou deixar sem nada. Não vou comprar mais nada. E aqui embaixo já aparece o meu CEP. Na verdade, esse CEP aqui está errado. Tenho que até que alterar ele. E aparece aqui retirar na loja. Aí não está marcado. E mais aqui para baixo está marcado para entrega. Então, eu vou comprar na entrega mesmo. Vou deixar do jeito que está. Só tenho que alterar o CEP que está errado. Aqui embaixo já aparece o sub total. Que é o valor do produto. Frete grátis. E o valor total. Que é o mesmo valor do produto. Já que eles não estão cobrando o frete. Aí eu vou alterar aqui o CEP. E vou clicar aqui em seguir para o pagamento. Como ele já estava logado direto. E faz um tempo que eu não coloco a senha. Aí para me realizar a minha compra. Eu necessito colocar a senha do aplicativo. Para poder seguir para o pagamento. Então, meu CEP já aparece aqui. Só tenho que digitar a senha. Para entrar novamente no aplicativo. E aqui aparece endereço de entrega. Aí você confirma se o endereço está certo. Se você for pedir para a entrega. Aí vai aparecer também o nome de quem está comprando. E os dados da entrega. E aqui embaixo tem trocar endereço. Adicionar novo endereço. Vou deixar o endereço que está. Forma de entrega. Entrega bem maior. Que eles que vão vir deixar aqui em casa. Eu não vou ir buscar na loja. Mas se você quiser ir buscar na loja. Aí você clica aqui em buscar na loja. E vai abrir esse mapa aqui. Para que serve esse mapa? Aqui é para você dizer o seu estado. A sua cidade. Por exemplo. Que eu sou de Manaus. E aqui embaixo vai aparecer lojas. Aqui em loja significa onde que seu produto está disponível. E onde que você pode pegar. Por exemplo. Aqui só está disponível para mim buscar o meu produto na loja da Avenida. Então se eu quiser ir buscar na loja. Só vai ser essa loja aqui. Porque nessas outras não tem o produto. Por isso que eu vou preferir deixar de ir para a entrega mesmo. Ou pode ser que seu produto só esteja disponível aqui. Centro de distribuição Manaus. Aí eles vão te passar o endereço certinho do local de onde você tem que ir. Mas esse centro de distribuição fica na Avenida Tor 4. Em frente. Ai meu Deus. Eu não vou lembrar o nome agora. Enfim. Mas eles vão te passar o endereço certinho da loja. Para você ir lá buscar o seu produto. Não se preocupa. Por exemplo. Se eu colocasse aqui na Avenida. Aí apareceria aqui o endereço certinho. E também dizendo. Que quem for buscar o produto. Tem que ser o titular da conta da Bemol. Tá? Que vai ter que apresentar a identidade. E também mostrar a cara. Para provar que é você mesmo. Tá? Então só o titular pode ir buscar o produto. Para receber o produto em casa. Pode ser qualquer pessoa. Mas para ir buscar na loja. Tem que ser só o titular. Ok? E aqui te pergunta se você vai comprar no cartão Bemol. Cartão de débito virtual da caixa. Pix. Cartão de crédito. Boleto. Aí eu vou comprar no cartão Bemol. Aí é necessário você colocar os seis primeiros dígitos do seu CPF. O parcelamento. Aqui as formas de parcelamento. E também a data do vencimento. Lembrando que se você alterar a data do vencimento. Muito para frente. Pode ser que o valor aumente. Por exemplo. Deixa eu colocar aqui o CPF. Pronto. Digitei aqui os seis primeiros dígitos do CPF. E aqui já aparece. Eu vou pagar. Sem entrada. Mais quatro parcelas sem juros. Vou selecionar essa. Ok? E aqui a data do vencimento. É. Se eu por exemplo. Tá aqui em julho. Se eu coloco aqui no dia 31 de julho. Quando eu estava fazendo a gravação desse vídeo. Eu não sabia que eles não estavam mostrando essa minha tela. Então deixa eu explicar o que eu estava tentando fazer. Estava tentando te dizer que você pode determinar quando você pode colocar para pagar essa parcela. Por exemplo. Essa compra que eu fiz foi no dia 23. Eu usei como exemplo colocar no dia 20. Aliás. No dia 31 de julho. Tá? Aí eles aumentaram um real. Normal. Porque eu coloquei um dia a mais. Porque o prazo normal é de um mês. Para a pessoa pagar, né? Se eu compro no dia 20. Eu tenho que pagar no dia 20 do outro mês. Aí você pode colocar para o dia 25. Por exemplo. Só que aí vai ocorrer juros. Você também pode adiantar antes. Você pode colocar. Não sei. Vou pagar no dia 10. Você comprou dia 20. Mas quer já pagar no próximo mês dia 10. Você também pode colocar. Mas aí eles não te dão um desconto. Eles só colocam juros. Se você colocar um dia a mais do que é previsto. Que é 30 dias. Do vencimento da parcela. E vamos rolar a tela para cima. Para aparecer aqui o resumo do pedido. Tá aqui. Carrinho. Produtos. Aí o valor do produto. Entrega. Grátis. Se você for usar algum cupom de desconto. Você tem que colocar ele aqui. Agora se você for usar o seu bônus bemol. Você tem que colocar ele aqui. E o vale crédito. No meu vale crédito tem 12 reais. Nem eu sabia. Mas eu não vou usar esses 12 reais do vale crédito. Vou deixar ele aí mesmo. E o código do vendedor. Caso algum vendedor tenha te atendido. E você tenha o código dele. Você vai adicionar aqui. Total à vista. Vai aparecer esse negócio aqui. Total à vista. Mas é só o valor de toda a compra. Tá? Não significa que seja à vista a compra. Porque você colocou lá aqui que é parcelado. Então vai ser parcelado. Tá certo? Aí aqui embaixo aparece novamente o prazo de entrega. Que é dois dias úteis. É. Eles costumam entregar dia de sábado e domingo também. Tá? É um pouco raro eles entregar dia de domingo. É. Mas eles entregam. Tá? E depois que você verificou que está tudo correto. Você clica aqui em finalizar a compra. Pedido realizado com sucesso. Número do pedido. Estamos confirmando o seu pagamento. Lembrando que se você tiver conta atrasada na B1 ou parcelas atrasada. É. Não vai passar. Tá? Se você tiver assim. Tipo você. Sua conta venceu ontem. Hoje se você for comprar. Pode ser que já não esteja mais disponível para você comprar. Tá? Em breve você receberá um e-mail com mais instruções. Resumo do pedido. Aí está aqui o endereço. Forma de pagamento. Aliás forma de entrega. E o produto. Vai aparecer aqui o produto. Tudo direitinho. Valor. Etc. E tal. E vai aparecer aqui embaixo para você voltar para a loja. Ou ver todos os pedidos. Vamos clicar em ver todos os pedidos. Que eu vou explicar mais algumas coisinhas. Vai te direcionar para cá. Para o perfil. E você clica aqui em compras. Minhas compras. Pode ser que demore um pouquinho para a sua nova compra aparecer aqui. Tipo uns 5 minutos ou 10 minutos. Eu vou esperar aqui até que apareça. Pronto. Já apareceu aqui. Se vocês ouvirem um barulho de água. É a máquina de lavar da mamãe. Então ignore. Tá. Vai estar aqui em processamento. Significa que ainda vão aprovar essa sua compra. Mas se por acaso sair de em processamento. E tiver escrito tipo assim. É para entrega. Mas isso só vai aparecer se você colocou para o produto chegar na sua casa. E vai ficar escrito em processamento. Até que o produto seja levado para entrega. Tá. Então vai ficar em processamento. Mesmo que a compra já tenha sido aprovada. Mas vai ficar em processamento. Até que ele saia para entrega. Aí quando ele sair para entrega. Vai ficar escrito aqui. É para entrega. Ou em transporte. Um dos dois. Mas se por acaso. Se você tiver colocado para ir buscar na loja. E tiver escrito assim. Entregue. Significa que você já pode ir lá. Onde você marcou. Para buscar o seu produto. Tá. Já está disponível para você pegar. Se tiver aqui escrito em verde. Entregue. Aí você já pode ir lá buscar o seu produto. E se você colocou para ele vir entregar na sua casa. Só vai aparecer entregue. Depois que o produto chegar na sua casa. Tá certo. Mas se você colocou para ir buscar na loja. Quando estiver escrito entregue. Já é para você ir buscar na loja. Então o vídeo foi esse. Se ficou alguma dúvida. Comenta nos comentários que eu respondo. Os links das minhas redes sociais. Estão todos aqui embaixo no box de informações. Então já me segue por lá. Se inscreve no canal. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Um big beijo. E aí